Onde é que acha que vai estar o Cristiano Ronaldo daqui a três anos? Nem ele próprio sabe, quanto mais eu... Por isso também não sei. Possivelmente daí a Madrid? No Tujolay. Então, aqui isto é uma grande equipa. Este ano vai subir divisão. Atualmente está no BES, pelo menos. E hoje assinou pelo Real Madrid. E onde é que acha que o Dias Loureiro vai estar daqui a três anos? Eu se calhar na prisão. Talvez na prisão. Nesse aspecto eu não quero dizer mal nem bem. Isso é um assunto que eu não me invoco sobre isso. Não? Não me invoco sobre isso. Não quero dizer mal dessas pessoas. Costuma assistir aos centros populares? Sim, há uns anos atrás, pelo menos duas, três vezes. E à minha liberdade. Achei aquilo tudo muito bonito e muito giro. Agora, só que agora, ultimamente, quem se mete nessas festas está sujeito ao fim de comer, como a gente costuma dizer, a vegada sardinhada e beber uns espinhos valentes, que eu gosto disso, sinceramente, não posso esconder. Está sujeito até de vir de lá e depois, ao sair de lá, ainda chegar à casa. Eu não sou aquele fã agarrado, mas gosto daquilo, gosto, adoro aquilo, mas não sou um fã, fã daquela pessoa, é aquilo que me interessa mais. Está a ver? Gosto, mas não sou aquela pessoa que me interessa aquilo mais. Aproveitam-se de desprezamento para... É carros, é isto, é aquilo, é sempre a saque. Se tivesse que inventar uma marcha, se lhe pedissem para inventar uma marcha, que outra marcha é que inventaria? O céu azul, que eu gosto muito do céu e gosto muito do azul. Tem saudades da campanha eleitoral? Foi no domingo passado. Mas não tem saudades já? Não, não, não. De facto, as pessoas não têm saudades nenhuma. E estão-se barrivando nisso. Estão-se o quê? Barrivando. E não tenho saudades, não, porque depois na televisão é só campanha eleitoral, é só agramar com eles. Eles vão para as feiras e dizem que é um beijinho. Você não me conhece, isso é o fulano. Ah, como... Estava dizendo um beijinho, mas é que... Ah, desculpe, é que você disse que há um beijinho e eu pensava que estava... Não, o beijinho, mas é... Ah, desculpe, desculpe, desculpe. O beijinho, mas é quando eles vão lá... Sena, é que você disse... Estava com paciência, se faz alguma coisa. Mas disse. Disse, um beijinho, mas é eles. Sena, um beijinho estranho, mas ao mesmo tempo houve qualquer coisa em mim que me puxou. Ele disse assim, olha cá, um beijinho. Ah, não, agora não é. Vamos lá, então. Sena, mas o beijinho tinha qualquer coisa. De o quê? Também é pesado, não. Não, não sei se foi de... Aquilo que se vê atualmente na política é tudo, não diga-se aqui. Mas é uma autêntica vergonha. É uns a dizerem mole dos outros. Normalmente é assim. Mas se forem para lá esses mesmos que dizem mole, passa-se precisamente a mesma coisa. Tem que fazer uma marcha nova. Que marcha é que vai fazer? Por exemplo, uma marcha dançarina, como elas fazem. A marcha é o quê? Dançarina, só que fazia ali a doutora meia. Isso é ao vivo. Sim, isso é ao vivo. O céu azul todo a brilhar e nós estamos todos aqui a cantar. Há as marchas por causa da norma institucional de educação. Há baixas para aqui, baixas, ou seja, movimentos por causa daquilo. Também chamam isso uma marcha. A noite o céu fica escuro. E nós tornamos a cantar e o céu volta amanhã a brilhar. A brilhar. E há outros tipos. Há muita gente a querer marchar a caminhão à francesa, mas só que não pode. No inverno, o céu está parcialmente nublau, com possibilidades de chuva, de abertura, por parte da tarde, à noite. O céu continua bonito e o azul, pronto. Costuma acompanhar torneios de ténis? Acompanho-meis pela televisão. Sim, sim, sim. E adoro. Gosta muito de ténis. Gosta da Michelle, não sei se está a ver quem é, a Michelle Brito, aquela portuguesa muito jovem. Dias-me perfeitamente. Tenho visto, tenho feito ultimamente grandes jogos. Sim, já a tenho ouvido falar nela, mas de facto nunca a vi. Não vale a pena, sabe, dizer alguma coisa que não vi, não vi, acabou-se. Mas a Ney nunca ouviu falar da maneira como ela joga, dos gritos que ela... Os gritos é... Isso é como quem diz ela, diz qualquer um, que é tudo. Quando é a bater a bola é... Já cá está. Costuma apanhar muito trânsito nos feriados? Ai, o trânsito sempre faz ser feriados como não ser feriados. Há muito trânsito. As pessoas costumam, nesta altura, costumam ir mais para fora, pronto. Mas no dia antes do feriado, quando... Sim, às vezes, costuma-se apanhar um bocadinho mais. Antigamente, daqui a Lourdes, é cinco minutos. Agora demoramos vinte. Pumba! Está uma lá que é para aprenderes. Costumam-se ir aos casamentos de Santo António? Estou. E este... Aqui isto, os últimos anos, é uma grande achachada. Hã? Estes últimos anos é uma grande achachada. Sabe porquê? Porque antigamente... E sim, eram noivas de Santo António. Agora até as avós vão lá, lá nas noivas de Santo António. Tem graça nenhuma. Se dizem que elas são virgens ou que têm que ir virgens, eu já nem chego a saber que é uma mulher virgens. Segundo o que eles dizem. Segundo o que eles dizem. Vão grávidas, é casada, são avós, não sei se agora... Antigamente sim. Antigamente tinham que ir ao médico, não era? Para ver se estava lá o... Se estava lá o... Coisa e tal, pois. Agora não. Não podia mesmo nunca ter havido... Ou seja, para cima para Santo António, tudo muito bem, mas... Claro, agora não tenho interesse nenhum. Que classificação é que dava à economia portuguesa? À economia portuguesa? No parâmetro, talvez de... De um para dez. Talvez em o oito do lugar. Este é um por favor. É pá... Baixa. Se diz era dez. Pá, para não dizer nada, dá pá e quatro. Estamos para o lado do subir aí. Pronto, neste caso, era capaz de dar aí dois? Treze, mesmo. Mas é muito bom. Se der três é muito bom. Ai, é. Ai, eu estou enganando. Então zero.